O que promete ser um dos maiores empreendimentos do Brasil está prestes a inaugurar aqui em Lauro de Freitas. Mas nenhum plano de mobilidade foi pensado para o local. A ausência de obras que buscam melhorar o fluxo na Estrada do Coco preocupa os motoristas. Vai ter muito mais engarrafamento, o trânsito vai ficar muito mais lento porque eu acho que tem que ter uma via alternativa. Vai complicar ainda mais. Isso, até o momento não tem nada, não tem nenhuma sinalização, a gente não consegue visualizar nada disso. E isso é preocupante. Ai meu Deus do céu, vai ser um inferno isso aqui. Eu não estou entendendo onde é a entrada aqui. Onde é que vai ser a entrada? Porque a entrada é junto com aquele lago ali. Ele vai ter que fechar aquele lago porque isso aqui vai ser um inferno. O que começaram a fazer, eu não sei como é que vai ser o final. Com certeza vai piorar muito, o que já está muito ruim. Aqui você perde muito tempo no trânsito, é um trânsito totalmente desorganizado, uma coisa sem nenhum estudo, sem nenhuma engenharia. Isso existe uma coisa chamada engenharia de tráfego e isso não é aplicado aqui em Lauro de Freitas, infelizmente. Mais engarrafamento ainda, provavelmente. Estava pensando nisso essa semana. Além dos motoristas, os pedestres também se queixam do trecho. Dona Maura conta que diversas vezes já perdeu o horário no saque por conta do tempo da sinaleira. Sempre eu venho aqui e aí é um absurdo isso, esse sinal de a gente passar. Eu gostaria, os comerciantes que estão aqui estão sofrendo muito com isso, né? Eles sempre vêm no saque e tudo, e aí não estão tendo condições de a gente ter os horários certos de chegar e tudo. E aí, por causa da demora, tem que ter uma providência, tomar uma providência, né? Seria uma passarela, sim, né? Porque aqui tem muita gente que passa para as empresas e tudo, entendeu?